Olá pessoas, sejam bem-vindos ao canal QA Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje nós vamos continuar de onde paramos no vídeo anterior, foi criamos um projeto Gradle com a dependência do JUnit, apresentamos ele no IntelliJ e criamos um teste usando o Handcrest, no teste não fazia muita coisa mas criamos um teste. Eu vou colocar o link para esse vídeo aqui na descrição do canal e começando aqui a gente tem, eu vou baixar o projeto do zero tá, como se você estivesse começando agora então eu tenho aqui um, você vai pegar o git clone do repositório que também vai estar na descrição você vai fazer um git clone nesse repositório, você vai entrar na pasta e aqui eu vou explicar como é que eu fiz as branches, a organização das minhas branches tá, então se eu faço git branch menos r de remota, ele vai mostrar todas as branches que eu tenho no meu projeto tá, então eu tô dividindo como eu tô fazendo os vídeos em inglês e em português, eu tenho branches para inglês e branches para português tá, então eu tenho, no caso aqui é de português, eu já tenho a do projeto inicial e agora eu vou ter a segunda branch tá bom, mas eu vou começar aqui com a PT Master que é o meu, digamos como seria a minha master branch, mas em português né, então eu vou fazer um git checkout na master branch e agora eu já estou aqui ó, na minha master branch, perfeito? Então como eu falei né, no vídeo anterior eu posso ver minhas tasks e aqui vai dar um problema, por quê? Porque ele não achou o gradle wrapper tá, e aí o gradle wrapper é, não só é um script shell como esse aqui que eu coloquei, se eu listar aqui ele tá aqui, mas ele precisa do jar, do gradle wrapper jar então não se, não se coloca um jar no repositório, não faz sentido colocar no controle de versão um jar, tá bom? porque ele pode ser gerado e aí você tem formas de gerar ele, então uma das formas que o gradle tem é gradle init, desculpa, gradle wrapper, que ele já vem com esse wrapper e ele vai criar esse wrapper pra você então você tem que ter o gradle instalado e aí quando você fizer um gradle wrapper, ele vai identificar qual é a versão do gradle que você tá usando naquele projeto e ele vai fazer um wrapper pra ele, então agora se eu olhar, se eu fizer a tasks ele vai rodar as tasks agora e ele colocou esse wrapper dentro de gradle wrapper, e aí eu vou listar aqui, e agora ele colocou esse já aqui que ele tá, eu tô ignorando esse já, tá, no meu git ignora o chamento pra não ter que comitar um já porque ele é autogerado, tá bom? ele pode ser autogerado, e aí agora eu tenho de novo minhas minha task e meu teste aqui, tá bom? Então agora eu tenho o projeto funcionando aqui com a criação do gradle wrapper e ele vai garantir que você vai tá rodando o projeto com as configurações do gradle wrapper pra aquele projeto, tá bom? então entrando aqui agora no intellij, eu vou abrir o intellij, eu vou abrir aqui o projeto e aqui eu tenho aqui meu teste, né, que a gente fez certo? E eu vou querer começar a colocar o restature, mas uma coisa que eu não tenho é a dependência do gradle, então como eu mostrei no vídeo anterior tá bom? No build.gradle é onde estão minhas dependências, eu vou dizer que eu quero que ele aplique isso e agora eu vou colocar a dependência do gradle, tá bom? Mas quando é que eu pego a dependência do gradle? Como é que eu faço isso? Então o que eu vou fazer é, eu vou entrar aqui no meu DuckDuckGo e vou dizer restature gradle e aqui ele vai me dar um resultado, eu vou entrar aqui na wiki do restature e ele vai mostrar duas formas de eu instalar ele, um usando o maven e outro usando o gradle, tá? Então isso aqui entra no que eu falei porque que eu não gosto do maven apesar dele ter a mesma instrução aqui ó, se eu olhar aqui, isso aqui é essa parte essa parte, essa parte, essa parte, depois vem o número da versão e o qual é o escopo aqui é um escopo de teste, aqui é um escopo de teste implementation mas é o mesmo escopo, mas a simplicidade do gradle em relação ao maven e aí termina que o maven fica um arquivo super grande, super poluído com informação que poderia estar numa linha só, então por isso que eu gosto do gradle então eu vou colocar aqui, ele tem um, eu vou importar o projeto e aí ele tem aqui um, um, qual a diferença do test implementation pro implementation, tá? como eu adicionei o gradle pro IntelliJ, ele me daria acesso a eu entrar na documentação e ver aqui o que que é isso, tá? mas o implementation é pra o sistema em si que você está desenvolvendo e o teste implementation é pro escopo de teste, então aqui eu já tenho a dependência e aqui o que que é interessante, deixa eu abrir aqui ó, o gradle ele vai mostrar justamente a versão que eu escolhi e aqui entra no que eu expliquei no vídeo passado, né? se eu coloco aqui a 2, ele automaticamente vai atualizar ele vai já, ó, já tá baixando aqui a versão 2 então ele já tá baixando a versão 2 automaticamente e eu não tive que fazer nada no máximo você vai clicar aqui no lado direito, ó, o gradle e mandar ele, é, fazer um, um, reimportar o projeto, tá bom? mas aqui eu vou fazer que nem eu fiz com o JUnit eu vou colocar um mais e aí ele vai pegar a versão mais atualizada então ele já vai atualizar pra 3 aqui, ó ele já atualizou a versão para 3 aqui, para 3 aqui na esquerda então agora eu já tenho o ResterShore como biblioteca do meu projeto então eu vou vir aqui no meu teste que meu teste não faz nada e eu vou usar, começar a usar o ResterShore, tá bom? então eu quero que vocês não se preocupem em, como vocês estão fazendo qualquer código independente se é de estudo, se é de, na empresa de vocês, profissional ou não não se preocupem em ele ser bonito logo de cara ser o melhor código, o código mais limpo já feito num padrão perfeito não, faz funcionar faz ele funcionar primeiro e aí você faz já um commit já tá funcionando, já faz um commit e depois você refatoria e você vai evoluindo ele aos poucos você não precisa já fazer a solução perfeita faz funcionar primeiro e é isso que eu vou mostrar aqui eu vou fazer funcionar e eu vou melhorando na medida que evolui porque na hora que eu tenho vários testes sem me preocupar muito com o padrão e aí agora eu olho o que é que aquele todos aqueles testes juntos eu começo a identificar o que é que está comum ali e o que é que eu começo a conseguir refatorar aí você começa a observar ah, essa parte aqui, essas linhas estão sendo repetidas como é que eu posso fazer essa linha ser compartilhada com todos os outros testes e aí depois que você faz isso ah, mas eu ainda acho que poderia melhorar assim melhorar assado então você vai evoluindo visualmente você vai olhando e você vai tendo as ideias vai ficando mais fácil pra você e com o tempo você já vai começar a fazer já daquela forma e mesmo quando você já estiver digamos assim no auge do seu nível de código você vai olhar e você vai ver depois que ele está feito você vai olhar e você vai ver pontos que você pode melhorar ainda então é uma constante evolução então faz funcionar depois que você fizer funcionar você vê como você pode melhorar tá bom? então eu vou começar aqui com um projeto um projeto básico, simples e um padrão de testes simples também que é colocando todos os testes aqui no mesmo repositório e a validação e tudo existem outros modelos, outras formas fica mais fácil você manter fica mais fácil você compartilhar aquilo que seria ter uma DSL, por exemplo o seu teste fica compartilhado com as pessoas a ação do seu teste e aí o Elias Nogueira ele fez uma apresentação no QA Experience e eu vou colocar o link dessa apresentação inclusive já deve estar aqui como uma notificaçãozinha mas fora da notificação eu também vou colocar na descrição do projeto e aí nessa apresentação dele ele explica esses três modelos esses três padrões digamos, de criar esse teste de API e com o que eu vou mostrar aqui você consegue facilmente evoluir para o que o Elias Nogueira está mostrando então vamos começar primeiro o nosso teste mas o que a gente vai testar? então eu vou testar aqui eu vou testar esse Regress isso aqui é um site que eu achei só para facilitar a minha vida no momento de ter um API que a gente pudesse testar então ele é basicamente ele não tem muita lógica ele está retornando um JSON estático e aí eu posso listar um usuário eu posso criar mas ele realmente não cria mas ele diz essa é a mensagem de criação essa é a mensagem de deleção e eu consegui fazer ou não mas ele não cria os dados em si então ele é um site estático mas ele tem aqui a descrição da API e ele serve para você começar a trabalhar com esse tipo de coisa então o que é que eu vou fazer? eu vou fazer um teste get eu vou dar um enter aqui tá bom? e aí eu vou fazer meu primeiro teste chamado teste lista metadados do usuário e aqui eu começo o Rester2 ele tenta ser fácil de você ler fazer sentido na hora que você está lendo o código então ele tem o que ele chama de synthetic sugar que é um sintético no sentido da sintaxe e sugar de sentido de ser simplesmente visual ou fácil de você interpretar aquilo então eu tenho aqui um when e aí ele já reconheceu aqui eu vou apertar alt enter e ele vai já importar aquele when ele já importou aqui Rester2 when eu vou colocar um ponto e eu já vou colocar um get e aí eu vou colocar esse primeiro aqui que ela está os dados de um usuário tá bom? então eu tenho essa URL que eu vou colocar aqui como string e aqui a minha API que é esse aqui certo? e eu coloco aqui um ponto no final esse é o padrão que o Rester2 usa tá? o código quando você está fazendo o código Java e você está quebrando as linhas geralmente ele coloca o ponto na esquerda mas o Rester2 esse ponto aqui e aí fica fácil de você ler porque ele prioriza você ler esse give no and then não tem nada a ver com o BDD tá? isso é para você ter o setup a ação e depois a sessão o que é que você esperava ou não daquele teste tá bom? então depois que eu fiz o get eu tenho que dizer o que é que eu espero tá? eu não coloquei nenhum when porque eu não tenho um when a minha ação é aquela URL de cara e aqui eu tenho um then né? que e aí ele olha ele me dá várias opções do que é que ele pode checar tá? então eu tenho aqui um ponto e aí eu encontro barra de espaço ele vai me dar todas as opções que tem disponível para aquele método e eu tenho aqui status code eu vou dizer que eu espero 200 que é o que a minha API está dizendo aqui que ela espera uma resposta de 200 e aqui eu finalizo aqui meu teste por enquanto eu vou rodar meu teste vou clicar aqui e esse é o atalho ctrl shift r e ele rodou como é que eu sei que rodou? então quando a gente está fazendo um TDD que seria um test driven development a gente faz primeiro falhar para depois passar de uma forma mais estática para depois falhar de novo para depois fazer a lógica fazer ele passar porque que é esse passo a passo todo? para você começar falhando e você saber meu teste falha pelos motivos que ele tem que falhar agora eu vou fazer ele passar e ele passa pelos motivos que ele tem que passar e agora eu vou fazer ele falhar de novo e aí eu vejo que ele vai falhar pelos motivos certos e depois eu faço ele passar isso me dá uma garantia de que ele está passando pelos motivos certos e ele está falhando pelos motivos certos e aqui eu quero garantir que ele deveria falhar quando ele der um outro resultado e eu vou rodar o teste de novo apertei ctrl r para rodar para rodar o último teste e aqui ele já me disse olha você esperava 200 e veio 203 tá bom? ao contrário você esperava 203 e veio 200 tá bom? então eu vou colocar aqui 200 mas minha API aqui se eu clico aqui e eu for eu for ver o conteúdo do resultado dela ele me mostra que tem várias outras coisas que eu posso checar também tá? então eu pedi a página 2 então se eu pedi a página 2 eu gostaria que ele me mostrasse a página 2 e isso eu vou checar então o que é que eu vou fazer? eu vou dizer que eu quero que o body seja tenha um page e eu quero que esse page seja 2 então ele vai ter um page e esse page seja 2 eu vou rodar o teste de novo sempre rodando o teste faz alguma alteração adicionar alguma coisa e roda o teste de novo fazer ele falhar e ele tá falhando aqui pelo espero eu pelo motivo certo certo? então esse is é do humcrest tá? e a ideia do humcrest ele já vem com com se eu não me engano com rest assure se eu olhar aqui é uma das dependências do rest assure e ele você vê que eu não coloquei o humcrest aqui então ele já tá na dependência ou do junit ou do rest assure e ele é pra ser mais fácil e legível de você fazer eu podia colocar um do próprio junit que é um equal equal to alguma coisa assim mas ele não é tão legível body page equal to é ok mas body page is né fica é mais coloquial como se um ser humano estivesse falando então eu quero checar outros eu posso checar outros dados também tá bom? eu posso checar esse per page tá bom? é e eu posso colocar aqui eu vou eu vou duplicar esse código tá? é no no junit é ctrl é ctrl cmd shift d não cmd d no mac e acho que acredito no windows seria ctrl d e agora eu vou dizer que eu quero checar o per page per per page certo? per page é 6 faz sentido eu fazer isso? não mas eu só estou mostrando que você pode checar eu vou explicar já já porque não faz sentido eu checar o per page e agora eu posso checar o dado né eu quero que ele garanta que os dados que eu inseri estejam certos lá então eu vou colocar um outro body aqui e eu vou dizer que eu quero checar o dado mas o dado é um array data e aí ele é um ele é um array e ele tem vários conteúdos nesse array eu quero checar o primeiro então é o primeiro array e eu quero checar o que? eu quero checar o email e aqui eu vou dizer que esse email é o email do Michael certo? eu vou duplicar aqui tirar aqui o ponto e virgo e eu vou checar também o nome e o nome aqui é Michael com M eu vou rodar o teste perfeito o teste rodou eu posso fazer uma falha aleatória aqui só pra garantir e eu tenho a segurança de que o meu teste é um bom teste perfeito massa mas aí por que que eu disse que não valia sentido? tem algumas coisas nesse nesse aqui que não fazem muito sentido o primeiro é que aqui eu não estou controlando meus dados na minha na minha API é uma API aleatória que eu escolhi então eu não controlo os dados então várias coisas aqui podem mudar e eu não vou ter controle meu teste vai falhar e vai falhar por um motivo banal um motivo que eu que não seria uma falha e agora eu vou ter que correr atrás entender e eu perdi tempo desnecessário porque meu teste não é um bom teste e a primeira coisa que não é interessante aqui é esse per page esse per page geralmente essas informações que eu chamei no meu teste de metadados é porque hoje com micro serviços e big data então você pode acessar outros serviços muito facilmente com API mas você não pode simplesmente carregar tudo que aquela API tem para lhe oferecer pode ser muito dado e seu serviço não vai estar pronto para aquilo vai gerar uma sobrecarga nos dois serviços no serviço que está gerando e fornecendo aquela informação e no serviço que está carregando aquilo então você faz uma paginação mas aí você tem que ser humano quando está paginando ele já vê e já visualmente já sabe que tem uma paginação e ele vai paginando aquela pessoa vai paginando a máquina não sabe visualmente olhando então tem que ter algo para ela avisar que existe uma paginação ali e aí você tem esse metadado que ele diz você está na página 2 eu estou mostrando 6 itens por página é um total de 12 o que dá um total de 12 itens o que dá um total de páginas de duas páginas então ele sabe e esse aqui é o contrato que é passar na page então ele sabe quantas páginas são ele sabe qual a página que ele está e qual o conteúdo que está ali então isso faz isso é o que faz sentido de informação na API mas se eu for olhar aqui o que é que eu vou checar esse prepaid provavelmente é uma configuração então o negócio decidiu que vai mostrar 6 mas o negócio pode decidir que vai mostrar 10, 15, 4 essa mudança pode quebrar meu teste e não foi uma mudança que eu esperava se eu controlasse os dados então eu poderia fazer um teste em que eu digo a configuração é mostrar 6 eu quero garantir que está mostrando 6 mas como é que eu não controlo eu não vou colocar então eu vou tirar esse teste outra coisa aqui é o dado também o teste não a checagem assertiva é aqui o dado eu estou checando o dado 0 que é o primeiro o array 0 a primeira posição e não faz sentido porque eu também não controlo esse dado então se mudar a ordem aqui o Michael vinha depois e a Lint vinha antes continua sendo a funcionalidade correta mas o meu teste vai falhar porque ele está dependendo da ordem e eu não controlo o dado e provavelmente a ordem também não seria importante mesmo que eu controlasse dados então tem outras formas de a gente fazer isso eu vou mostrar mais pra frente funcionalidades mais avançadas do Ressessure então se inscreve pra você receber isso mas agora não faz sentido eu checar esse tipo de coisa tá bom outra coisa é se meu ambiente muda aqui eu estou usando direto essa URL então se meu ambiente muda e agora eu tenho um outro ambiente eu dependo dessa URL se a URL vira uma URL de dev é uma URL de showcase de staging do que é que for homologação vai quebrar porque mudou a URL eu não tinha como configurar isso se a API mudar também mudou aqui geralmente a API tem versionamentos então pode ser que agora crie a versão 2 e aí agora quebrou porque eu não tenho como lidar com isso tá bom então nesse momento então eu vou tem essas falhas algumas eu vou tratar agora outras eu vou tratar com evolução então uma das primeiras coisas que eu vou fazer é eu tirei o o o o eu vou tirar essa ordem aqui então por enquanto só vou checar que o data não é vazio tá eu poderia e eu vou fazer mais na frente um teste eu vou mostrar como é que é dizendo ele está dizendo que são 6 por página e eu vou garantir que aqui tem 6 dados 6 itens que esse array tem 6 itens dentro dele eu posso fazer esse teste não vou fazer ele agora não tá e aí eu vou tirar isso aqui colocar o ponto e vírgula aqui no final e eu vou botar só data data tá e eu vou dizer que o data ele é eu vou apagar isso aqui eu vou ver que o data is not null value eu vou rodar o teste como é que eu testo isso eu testo dizendo que o data é um null value e o meu teste falhou porque não é um null velho tá bom ele diz aqui a gente esperava null mas veio um monte de coisa então not null value perfeito meu teste vai rodar e eu vou mudar um pouco aqui pra ficar um pouco mais legível também eu vou tirar status code 200 daqui tá bom eu vou colocar e eu fiz exatamente o que eu disse que costume tá então eu vou colocar aqui um http status que ele tem http status http status não é do extra shirt é do próprio apache e ele vai me dizer quando eu dou um ponto quais são os tipos de estados que eu tenho e o que eu estou querendo é 200 então é esse aqui sc de status code ok então agora eu sei que é um status code ok tá bom que é o 200 perfeito meu teste passou ótimo então tem o meu primeiro teste aqui e eu vou fazer agora um commit então eu estou aqui no meu terminal eu tenho dois arquivos eu vou fazer um git add menos p isso foi a mudança do rest assure e aqui foi o primeiro teste que eu tirei aquele teste não fazia nada e a gente colocou esse teste que funciona então já tenho ele aqui no meu no meu staging e eu vou fazer um git commit e colocar uma mensagem eu vou colocar insere dependência rest assure e cria testa de listar reta dada a mensagem está um pouco grande geralmente é melhor ter uma mensagem menor mas aqui ele já vai mostrar e agora a gente faz um post lembrando que é importante você sempre testar sua API antes de você começar a fazer a automação dela tá bom isso é muito importante porque porque você não quer fazer a automação de uma API que já está com problema você quer garantir primeiro que ela funciona então testa ela primeiro e depois você faz a automação então se eu for ver aqui um create o create é um 201 ele tem esse contrato e ele essa é a resposta que ele retorna uma vez que foi com sucesso tá bom então o que eu vou fazer eu vou fazer um public void test cria usuário com sucesso esse aqui é um cenário feliz e aqui se eu botar aqui Rafael engenheiro de teste ele vai retornar isso aqui pra mim então aqui eu vou fazer um given que eu vou alt e enter e ele vai importar o given e eu vou colocar o o o o que é que eu quero naquele given tá então eu vou colocar paramos e eu digo que eu quero é um nome e que vai ser Rafael isso está errado tá mas eu estou forçando está errado eu vou colocar um job e engenheiro de teste agora eu vou colocar um em que é justamente o meu onde eu vou dizer a minha ação eu vou fazer um post e eu vou fazer um post pra essa página aqui e meu den vai ser um status code só que agora esse status code é 201 então é sc created é o 201 perfeito e eu vou querer checar também o body eu quero checar como eu quero que ele me retorna ele me retorna um timestamp ele me retorna a pessoa que foi criada então eu vou colocar aqui name e eu quero que esse name seja Rafael perfeito por que eu disse que eu fosse esse teste eu quero mostrar como é que a gente pode logar melhor nosso teste então quando eu dei um erro ele deu eu esperava 201 mais 415 e o que isso quer dizer se você olhar aqui o 415 ele vai mostrar se achar aqui qual 415 deixa eu entrar aqui no htp code e eu botar 415 415 olha só unsupported media type ele não ele não essa mídia não é aquele aquele suporte seriam essas mídias aqui em cima por exemplo aqui então quando eu quando eu qual o primeiro erro aqui tá primeiro que o que é que eu vou checar aqui o que é que eu tenho que logar então o que é que eu posso logar algumas informações que vai me ajudar e a primeira informação é eu faço um log e dou um all então quando eu faço esse log ele vai ser mais verboso no meu log ele tá dizendo que o content type é application xxformuil ele tá dizendo que meu body não existe e aqui eu mandei com um parâmetro esse parâmetro é o parâmetro na url é como se fosse esse aqui enquanto que eu olho aqui no postment eu não mandei na url eu mandei no body e ele tá mandando em vez de raw jays ele tá mandando esse aqui então tem vários erros aqui tá bom mas a primeira coisa que eu vou mostrar é esse log all apesar dele ser interessante ele ele dificulta um pouco porque eu teria que colocar em todos tá bom mas eu vou melhorar isso já já então vamos corrigir isso aqui primeiro então eu não tenho esse 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 log all eu não tenho eu não preciso disso aqui desse parâmetro né eu preciso de um body então como eu mostrei ali eu tenho um body certo eu pago esse aqui que eu não preciso e o body é o meu json esse json aqui eu vou copiar e colar e como aqui eu já coloquei string o intelj já vai escapar pra mim o o o conteúdo aqui tá bom então ele já escapou e ainda assim ele falhou e ele falhou pelo qual motivo ele falhou por veio null tá um dos erros que a gente tinha visto no form aqui era o content type qual o content type aqui text barra plane e aqui ó eu tenho era json raw json então eu tenho que dizer pra ele que isso aqui é um json então content type content type json perfeito agora eu vou rodar meu teste passou ele achou né eu vou tirar aqui uma letra aqui do meu nome e o teste vai falhar então aqui ele esperava rafael e veio rafael ao contrário ele esperava rafael e veio rafael perfeito então a primeira coisa que eu vou melhorar aqui é de cara mas como eu falei fazer um commit então agora git status eu vou fazer é isso mesmo que eu quero as dependências eu vou fazer um git commit cria teste adiciona teste de usuário de criação de usuário com sucesso só que o que eu tenho logo de cara aqui esse aqui eu não se der uma falha eu não vou ter tanta informação como esse aqui e aí uma das coisas que eu aprendi na apresentação do Elias Nogueira é como fazer isso na configuração do rest assured e isso é interessante porque quando você acessa uma apresentação de uma pessoa você vê a percepção dela daquela tecnologia como aquela pessoa coda o código não vai ser igual para todo mundo cada um tem seu estilo e por mais que você tenha muita experiência com algo você vê como aquela outra pessoa coda com aquilo trabalha com aquilo a percepção e a interpretação dela é muito interessante porque aí você vê com outros olhos e aí você cresce bastante então foi uma das coisas eu aprendi muito na apresentação do Elias Nogueira e isso foi uma das coisas que eu aprendi então eu vou criar um before class que ela vai rodar uma vez só não vai rodar para todo o método como é uma configuração eu só preciso que rode uma vez e eu vou criar um static porque um before class tem que ser estático se eu não criasse o static o IntelliJ iria me ajudar e eu vou botar aqui como setup então o IntelliJ marca e ele diz ó before class tem que estar errado então eu boto estático e eu vou dizer rest assured eu quero que você enable login of request and response if validation fails habilitar o log de respostas e requisições se a validação falha então se falhou ele vai ser verboso então eu não preciso mais disso eu não preciso mais disso então se eu tirar essa parte aqui você vai ver que ele vai continuar com aquela verbosidade que eu mostrei continuo perfeito então agora eu tenho o meu teste eu tenho um test post e agora de novo um outro commit que é git aqui também vai essa mudança aqui também então git commit menos m e eu vou fazer o que eu fiz aqui eu habilita log pressure log verboso para toda a classe eu vou pegar esse código que eu fiz aqui no pt master e eu vou criar uma branch com ela então fazer um git branch menos b para git checkout desculpa menos b para justamente poder entrar na branch criar e já entrar na branch pt aqui é do português 02 primeiros testes com rest sure entrei na branch eu vou fazer agora um push para branch git push origin e o nome da branch e foi branch já está lá perfeito certo e agora uma das coisas que eu tenho que eu posso melhorar aqui mas eu vou fazer no próximo vídeo essa url você vê que essa url está está repetindo aqui eu vou ter que repetir aqui eu vou ter que repetir em todo outro canto outra coisa que eu posso melhorar também é esse bar esse bar não está legal isso não é legível dificulta de ler e isso é um json pequeno imagina um json grandão praticamente impossível você fazer assim tá bom então nos próximos vídeos a gente vai evoluir isso aqui e já começar a refatorar refatorando e melhorando isso aqui e já indo para a próxima etapa tá bom então se você gostou dá um like se não se inscreveu se inscreve para receber as notificações coloca o seu comentário aqui se você tiver alguma coisa alguma tecnologia algum assunto ou alguma abordagem que você gostaria que eu falasse e muito obrigado por ter assistido e aí Legenda por Sônia Ruberti